Só quem está no mercado há 35 anos pode trazer até você credibilidade e confiabilidade na hora de você comprar ou trocar o seu carro. Por isso, Car Express, aqui na 7 de setembro, te espera. Com promoções, claro! Tem Celta Spirit 1.0 2011 Flex, com direção hidráulica, vidro, trava, apenas 32 mil quilômetros. Entrada mais 48 de apenas 599. Tem para você também Ford Ka 1.0 2009 Flex, direção hidráulica, vidro e trava elétrica. Entrada mais 48 de apenas 529 reais. Ainda, Foxtrade 1.0 2010 Flex, com direção hidráulica, vidro e trava e também rodas esportivas. Entrada mais 48 de apenas 599. Tem também Palio, ELX 1.3 2004 Flex, direção hidráulica, vidro e trava e também rodas. Entrada mais 48 de 479 ao mês. Aqui na 7 de setembro, 499 no centro, telefone 33462223. É Car Express do Grupo Bicuda e neste você pode confiar.